23 do 1 de 2022, hoje eu fui buscar minha impressora Canon lá na assistência técnica. O que aconteceu? Cara, travou os dois cartuchos da impressora, difícil isso acontecer, não sei como chegou isso, é que ela ficou parada um bom tempo aí e aí na hora que eu fui usar ela deu problema, tá? Eu tô aqui com a minha outra G3100, tá aberta aí, porque eu tava usando ela de step e ela acabou de travar, por coincidência aí, e eu vou ter que fazer ali uma manutenção zinha básica, nem vou mostrar que nada mais é que, olha lá, a mangueira que aconteceu lá, a cor laranja ali, amarelo, tá vendo? Secou a mangueira, vou ter que fazer, dar um puxão lá, ver se enche de novo as cabeças de impressão. O que que acontece? Olha só, no dia 31 do 1 de 2022, eu liguei na assistência da Canon, tá? Eu entrei no site lá, opa, 0800, liguei e relatei o programa da minha impressora, a minha impressora ela foi comprada dia 25 do 2, olha aí, não, 25 do 5 de 2021, portanto está na garantia ainda, e aí lá eu busquei a assistência mais próxima, no meu caso é Campinas, eu estou em Americana, dá uns 35, 40 quilômetros daqui lá, onde tá essa assistência. Coloquei no carro e fui levar. Cheguei lá, a assistência chama-se Micro, Micro Info, tá aí, vou até fazer uma propaganda deles aí, um merchan. Levei até lá, fui prontamente atendido, beleza? Ela gerou uma notinha aí, ó, de rede de serviços, não sei muito bem como funciona isso, foi no dia 31 do 1, portanto, questão de 20 dias aí, mais ou menos, minha impressora diz que está pronta. Com um pequeno detalhe, voltou aí, ó, com pouquíssima tinta, mas eu já tenho uma tinta aqui, ó, que eu comprei pelo Mercado Livre, se diz ser original e parece ser original, tá? Paguei 130 reais no Mercado Livre aí, é um kit com 3 tintas e uma preta, 3 tintas, né, das coloridas e uma preta. Vou colocar aqui a tinta para poder fazer um teste, não vou mostrar colocando a tinta, afinal é muito simples, tá? Já mostrei em outros vídeos aí, nada mais é que levantar aqui e colocar a tinta respectiva, olha o preto aí, beleza? Hum, rapaz, me entregaram, ó, faltando tinta, tá vendo? Eu vou fazer uma limpeza profunda para ver se enche as cabeças de impressão aí, mesmo dessa forma, mas aparentemente, não dá para puxar agora, vou encher aqui e vamos fazer um teste, bora lá. Tanque cheios, belezinha, ó, a mangueira ali ainda está falhando ali, eu acho que vai dar problema isso aí. De qualquer forma, vamos descer a tampa aqui, vamos ligar a nossa impressora que eu não me lembro onde que liga, acredito que eu não me lembro onde que liga essa impressora? Ah, lembrei, é o botão aqui na frente, só porque eu fiquei 20 dias sem mexer nela, 30, sei lá, um monte de dia. Bom, vamos ver se vai resolver, eu vou fazer uma limpeza de cabeça de impressão aí e vamos ver se vai resolver o BOzinho que está ali. Primeiro, eu vou imprimir uma folha de teste, vamos lá, ó, vem aqui, ó, menu, modo de configuração, manutenção, ok, verificação do ejetor. Ah, mas eu vou usar uma folha de rascunha aqui, deixa eu pegar aqui. Para que gastar folha tua, né? Fala aí. Deixa eu colocar aqui uma folha de rascunha que eu tenho ali guardada já para esse tipo de situação, vamos ver se não vai encavalar tudo, né? Ok. Vamos acelerar um pouquinho o vídeo. Ó, perfeito, hein? Ah, legal. Pena que eu não tenho uma foto para testar agora. Vou abrir aqui para ver se ele encheu o tubinho lá. Ih, ó, vai dar pau, viu? Eu sei que vai dar problema, mas como está funcionando, eu vou deixar assim até dar o problema para depois eu mexer com isso. E é isso aí, ó. Quem fez o serviço, então? Foi a micro-info. Cabeça de impressão está ok. Vou deixar, então, mais um pouquinho aí, ó, o WhatsApp deles. Beleza? Ponto positivo para a Canon. 20 dias resolveu o meu problema. O único problema que eu tive que levar lá em Campinas era longe para mim, mas fazer o quê, né? Mas como eu tenho fornecedor lá, eu tinha que ir para lá, então beleza. Eles não enviam pelo correio, não enviam por motoboy. Você é obrigado a levar lá e ir fazer a retirada. Beleza? Mas está valendo. E aí, para quem precisar, então, de alguma coisa, é, ó, da micro-info, centro de serviços autorizados, beleza? Lembrando que essa é a G4111. Resolvi, então, o problema do cartucho. Não acabei de impressão, quer dizer. Beleza? Ótima impressora. Para quem tem curiosidade de saber se é boa, se não é, tem vídeos aqui no canal. Se eu lembrar, eu vou colocar na descrição do vídeo aí, mas se pesquisar aqui, ó, Canon, linha Canon, só pesquisar aí vai ter um monte de vídeos sobre essa impressora e sobre a minha G3100, que é a minha queridinha aí, gosto muito dela, tá? Não é melhor do que a G4111, mas é muito parecida. Beleza? Dá um joinha se gostou do vídeo, se inscreve no nosso canal e não deixa de comentar, beleza? Um abraço a toda a galera do Paraná lá que deixou um comentáriozinho pedindo pra mandar um abraço. Valeu, até o próximo!